24 Hora Por Dia 24 Hora Por Dia 25 Hora Por Dia Fogo, fogo, fogo no futeiro Atenção do caô, ela desce as amareiras Quer falar pra mim que é BJ, você tô de sacanagem Vigil, 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 vigil Quer falar pra mim que é BJ, você tô de sacanagem De safada, finge, 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 finge Fudeu todo WhatsApp 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 Fudeu Fudeu todo WhatsApp 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí